O Grupo Folclórico de Cidacos celebra os Santos Populares no centro da cidade, mais propriamente nas arcadas do Mercado Municipal. A noite foi de sardinhas, como manda a tradição, mas também ainda vai haver muita festa. Comigo tenho então António Rezende. Boa noite, António. Mais uma atividade que traz o Grupo Folclórico até à cidade, junto à população. Como é que está a correr até o momento? É verdade, está a correr muito bem. Bem, este é o segundo ano em que estamos aqui na cidade, porque fez-se os Santos Populares na 5ª Cidacos durante muitos anos, mas era um espaço privado. O ano passado tomamos a iniciativa de trazer para a cidade uma forma de animar, cativar pessoas. Este ano está com mais aderência e temos o concurso de quadras, que nem de propósito, isto foi uma coincidência, que nem sabíamos que o programa ia estar pessoas de Oliveira Zemeiros no programa cantar já o desafio, foi decidido em assembleia, portanto, em direcção, em reunião de direcção, que este ano as quadras populares seriam cantadas já o desafio, nem de propósito. E sendo assim, temos cá a Sra. Helena, não sei se o Kim vai estar também presente, a cantar também umas quadras para nós. Este é um evento organizado pelo Grupo Cidacos, mas com a colaboração da Câmara e da União de Freguesias. Para o primeiro lugar, o primeiro prémio, que alguém vai ter que ser melhor, vai ter que demonstrar isso, há uma lembrança da Câmara e do Grupo Folclor Cidacos. Em relação ao São Pedro, obrigado, São Pedro, porque me mandaste bom tempo, porque no início da semana havia sempre aquela ansiedade, como é que vai ser, como é que não vai, porque são eventos que envolvem várias pessoas, muito trabalho e compensa, como se pode ver pelas imagens. Muito obrigado. Portanto, esta mudança da Quinta para aqui foi um sucesso? Foi um sucesso, sim, foi um sucesso. E nós trouxemos vários eventos que estavam fechados na Quinta. A Dona Isabel é proprietária da Quinta e fundadora do Grupo Folclor Cidacos. Portanto, tanto ela que está super, super contente com as iniciativas que vieram dentro da Quinta para a cidade. A Dona Isabel é fundadora do grupo e está aqui, também marcou aqui presença hoje. Vem a brilhantar mais esta noite? Sim, vem dar mais força, é uma marca importante, porque a Dona Isabel ganhou o Oscar de Folclor, é o galeradão maior no mundo, portanto ela é conceituada por isso. E depois é a minha mestre, ou seja, ela é que incentivou para que fosse presidente, embora eu, mas não importa, mas estou a tentar cumprir aquilo que ela me pediu e sempre pedindo conselhos, etc, portanto, para que o folclore e as tradições de Oliveira de Mês continuem e sejam mais abrangentes no futuro. Com muita pesquisa, sim, com muita pesquisa. Eu estava a dizer, há sardinha assada, como manda a tradição, não podia faltar, mas há muitas outras coisas. Entretanto, estão satisfeitos com a adesão da população? Era isto o que vocês tinham previsto? Sim, sim, tínhamos feito uma previsão. O primeiro ano é sempre um ano em que se pesa vários fatores. Será que vai aparecer muitas pessoas? Será que não? O ano passado houve muita aderência. Este ano apostamos a comprar o dobro dos produtos para ser confeccionados. No caso das sardinhas, por exemplo. E estou muito satisfeito. Estou muito satisfeito mesmo. Mais ou menos quantas pessoas é que já marcaram aqui presença? Mais ou menos uma ideia? Houve muitas que vieram cá comprar as sardinhas e as papas, etc. E levaram para casa. A olho, em umas 300 gi. E a noite ainda é uma criança, não é? E as que estão aqui, sim. E a noite é uma criança. Então é um evento que vai até à meia-noite. E qual é que é o vosso grande objetivo com este evento? Acima de tudo, para além de animar a cidade, é cativar as pessoas. Envolver o próprio grupo em si. Portanto, envolver uma forma que durante o ano anda-se a trabalhar, a fazer ensaios. E nós queremos mostrar aquilo que aprendemos e que ensaiamos. Portanto, o Grupo Cidacos, como outros grupos, é uma escola. E queremos, de facto, demonstrar. E é nestes eventos que conseguimos demonstrar. Portanto, há um peso superior, não é? Um peso superior. O concurso de quadras também é algo que tem tido boa adesão? Sim. O ano passado foi o primeiro ano. O ano passado o tema foi a imigração. Este ano é o geral. As quadras populares, exatamente, tema livre. E só que é cantadas ao desafio. Portanto, é uma forma também, se alguém quiser experimentar cantar ao desafio que nunca cantou, é uma oportunidade. Quem sabe? Os dotes aparecem aí, não é? Vocês ainda estão de portas abertas. O convite está feito? O convite está feito a toda a população. Quem quiser aderir, por favor, venham. Dentro de, penso que, meia horita, mais ou menos, vai começar o concurso de quadras, cantadas ao desafio. Portanto, o que é que, a coisa que também são as expectativas para este concurso? Muito positivas. Acho que sim. Muito positivas. A Sra. Helena já me fez sinal ali da mesa. Foi uma das que crescemos na televisão. Portanto, acho que vai ser muito positivo, sim. Uma experiência muito boa. Muito obrigada, António Rezando. Estivemos, então, a falar com o Presidente do Grupo Folclórico de Sidaques, que, nesta noite de sábado, convida a população de Oliveira Dias Mais, e não só, a celebrar os santos populares aqui, junto às arcadas do mercado. Vai haver muita dessa. O grupo também vai atuar dentro de momentos e, já sabe, pode também participar neste concurso de quadras populares, do desafio. Pode pôr à prova os seus dotes e, quem sabe, ganhar o primeiro prémio que está previsto para o melhor dos melhores.